Provavelmente esse Gragas vai para o top e esse Silas vai para as mãos do Aytusa. Sim, tem a possibilidade de o time da Red, né, deixa esse counter-pick, esse último pick para o Shaquim, justamente para ele colocar ele numa posição muito mais confortável. Eu não esperava tanto esse Urgot aqui, tanto que ele já trouxe várias e várias, já trouxe duas vezes e não deu tanto certo, né, até o momento sem nenhum sucesso, mas vamos ver se agora, de fato, né, um pouco mais em prol da sua equipe e agora a gente vai começar o nosso jogão, tô bem ansiosa. Então é isso, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a Summoner's Rift. Os trabalhos estão abertos para Laude e Red, estamos aí com o nosso drone em Summoner's Rift para que você aí de casa já sinta a pressão, já sinta como vem essa semifinal, na verdade, essas quartas de final entre Laude e Red Canids, a gente meio que não querer sair de lá mesmo, né, ele não quer, por enquanto, criar muito caos ao redor do mapa, quer ficar armando e convertendo, só que calma aí, ter chegado aqui no meio, vai para cima, e o First Blood já sai para a equipe da Laude, o Aytusa está vendido, sai com o Moriana também, né, que consegue puxar essa rota contra o Silas nesse começo de jogo, faz aí a Laude, faz essa, tem essa... A equipe da Laude, falando em lutar, já se bota de forma a contestar a movimentação da Red, um gancho, já veio, pegaram no meio do caminho, a Liz, ela pula pela parede, mas o Flair sai na perseguição, o estilo assassino, onda de choque, pega em dois jogadores, enquanto o Mavel vai se aproximando, o teleporte vai chegando, o Nefesto vai para cima do Mavel, e é uma double kill do Flair. A equipe da Red puxa, juntou com o Blitz a briga, e consegue... Consequentemente, né, eles controlam melhor o Hillbotside, fazem o objetivo, e o Shaquim, por conta que ele já está bem, ele tem a batedora, ele ganha um ouro extra, mas peraí, nossa, o Ridan... Eita... Olha só, o Barril chegou, o Telecom vai se aproximando aqui do Shaquim, Acabou os Minions, mas acaba também a vida, bom... O estado do teleporte estava bem avulso, mas Aralto solto aqui na rota inferior. Aralto solto com quatro jogadores se aproximando, o Greta e o Woodboy vão chegando pela lateral, o Aralto está com a cabeça na torre, São Barricada vai se aproximando também, a Red vem para a sujeira em cima do Ridan, o Shaquim vai para cima, fecharam o curral em cima do Ridan, não tem muito o que fazer, o ultimate do Nefesto nega o Barril, e é uma... Fazendo aquela pressão, vai fazer o Dragão sem muito problema, não tem muito como você contestar um Dragão, principalmente por causa do Blitão, né, é difícil você ter aquela segurança de se aproximar pelo Covil, a Laud responde na parte de cima, justamente fazendo o Aralto, e o Nefesto veio para o Naive, foi para cima do Vitinho, com este apoio dado, o Blitz conseguiu o pescar de forma sensacional, mas caindo os teleportes por aqui, o Ridan junto com o Aytusa vão se aproximando, no meio do caminho, o ultimate é roubado, o Aytusa utiliza, vai para cima do atirador, e é Flair no chão, mais um laço, na cabeça do Shaquim, que chegou no teleporte, quatro jogadores da Red contra três da Laud, a briga se estende, a lanterninha do Vavel traz para a Treta Liggs, só que a porra é dito, a equipe da Laud chega com cinco jogadores da parte central, mais um Aralto, o foco está declarado, o Ridan inclusive tem o seu barril explosivo, cai a tempestade da Liggs por ali, o Aralto, são as duas maiores médias de duração de partida, que a gente tem aqui no CBLOL Academy, então principalmente a Red, ela tem uma fase de rotas, um pouco mais lenta, peraí, vai contigo, meu Deus, encontraram a Aytusa, o Woodboy pescou, e o Flair, abateu, é mais uma para a conta da Red, o Woodboy jogando, telegravado, psicografado, está fazendo, visão, então, o time da Laud tem que ficar um pouco mais atento a isso, o Woodboy já vai acelerando seu carrinho, bomba, o Gravitar, acabou sendo isolado, o Woodboy consegue pescar, no final das contas o Vavel, que fica isolado, silenciado e abatido, no meio do caminho fica enraizado o Neferson, ele vai para o meio da treta, o Flair já se reposicionando, a gente choca o pecado dos jogadores na parte de cima da briga, sem vida nenhuma, o Rintan sai, ali também, o atirador Vitinho não sai, é papado, abatido e tem um fim, pior que a morte, Alice, a equipe da Red, em cima do Vavel, é que inclusive foi eliminado bem cedo, sem utilizar nem da sua ultimate, é uma ferramenta muito importante para parar o engage do time adversário, e até mesmo... A equipe da Red consegue no decorrer e na volta dessa briga levar o Barão, como a gente tinha ressaltado, e vai levar também o Dragão, são três aí para a equipe da Red, se conseguindo dominar completamente o mapa de Summoner's Rift, vai ter um do Mid para ser a sua vítima, e a equipe da Red consegue levar até um do Mid, vai conseguir levar até dois do Bot também, Lagolas começou muito bem aproveitado o Monos. Uma acelerada que a Red conseguiu dar depois desse Barão, e vai ter luta toda. Acelerou o Nefesto, foi para cima do Bitinho, que já foi para o chão, não só ele, como também o Ridan, e também a Torre. A Red caiu até dois do Bot, caiu até dois do Mid, caiu até três do Mid também, e o Inibidor vai de bônus, a Matilha, o Iva Alto, e Domiz vai tentando cessar o avanço da Red na parte de cima, junto ao Ridan e ao Vavel. A Torre já foi muito danificada, vai para cima do Aicruza de novo o Nefesto, ele ficou enraizado, e o Aicruza consegue laçar o cavalinho, para o meio da treta vai, mas vem o Flair também, muito dano vai sendo causado em todo mundo, o Aphelios conseguiu o primeiro dele, o Woodboy laça o vôlei da Liz, enquanto para o meio da treta vai o Ridan, mas sem vida, ele cai no chão, é a Red e o Flair que pega um abate, sai correndo ali pela parte de cima, o Woodboy vai afiando para o chão, não consegue conectar em ninguém, vem aquele puxão do meio do nada, de repente você perde seu AD carry, de repente você perde seu suporte, o Telepathy vai chegando por aqui, o Aicruza foi bloqueado pelo Chakuin na parte de trás, e com isso, são quatro contra quatro no meio, o Vitinho já foi para o chão, o Woodboy é quem conseguiu o abate, lá na parte de cima o Flair dá muito dano no Hirdan, e aqui embaixo o Vavel e Liz, são postos para correr, dão de cara com o Chakuin, e joga a Liz para trás, para o lado do Woodboy, e cai para o Gravitaru, o Flair continua o seu segundo, segue implacável no jogo, só são dois da Laudio, o reféns acelera, vai para o meio de todo mundo, dá aquele coice no Aicruza, que é puxado, e abatido para o Flair, que domina a partida, a T3 já foi para a história, as duas torres da base também, e a matilha, o Ivan alto, é GG Red Canis. Ruído o dano, por parte do time da Red, a gente teve o Chakuin, que estava mais ou menos na média também, Oriana, chegou no seu pico de poder, inclusive com a ultimate dela, ela consegue estourar muita coisa, mas se a gente olhar ali, durante o gráfico, até os 10 minutos, 15 minutos, na situação de mapa Ravenna, de um Blitz, tanto que aquela play do Rio, nunca que era para acontecer, só o Blitz pode fazer aquele tipo de coisa, e a partir dali, que eles foram criando, jogada no meio também, ele que quebrou, o posicionamento do Vitinho, e com isso, a Red foi criando oportunidades, e... a Red foi criando oportunidades,